Olá, bom dia! E a palavra de hoje se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 24, que diz assim, ó A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem que ser abandonado. É pura podridão, doideira total, saiam fora. Agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida mudada para melhor. E a conduta de vocês que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossas vidas. Então a palavra de Deus vem dizendo aqui que essa é a hora. Quando nós começamos a entender a palavra de Deus, quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós temos um estilo de vida novo, zerado. Ou seja, o que passou, passou, morreu, enterrou, entendeu? Não existe mais. Agora é a hora de viver uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim, como diz o louvor, e uma nova história Deus tem para você, no nome de Jesus. Então receba essa porção da palavra hoje para o seu coração. Creia e declara. Eu vivo uma nova história.